Vai ser enterrado hoje o corpo do ambulante José Carlos. Ele foi morto com um tiro no peito durante um tiroteio entre policiais e traficantes no complexo de Manguinhos. O crime aconteceu na porta da casa dele, na frente do filho de 9 e 6 anos. A reportagem é de Daniel Penaferme. Rodou. Eu não posso desmoronar porque eu tenho dois filhos que dependem de mim. Mas apesar da força para seguir em frente, no momento, o coração de Ana Beatriz, a viúva do vendedor ambulante morto em Manguinhos, mistura sentimentos. Dor e revolta ao mesmo tempo. Dor porque perdi alguém que estava sempre do meu lado, meu companheiro, amigo, meu tudo. Casada há 11 anos com a vítima, os dois tinham dois filhos de 6 e 9 anos de idade. A lembrança do último momento feliz em família ainda está viva na memória. O último momento foi a primeira Eucaristia do meu filho mais velho. Fez oito dias sábado. Dia 14 agora desse mês foi a primeira Eucaristia. Então foi o nosso último momento em família, assim, com a nossa família toda reunida. Ele presente nesse momento com o filho. O velório foi realizado nesta igreja em bom sucesso. Parentes e amigos compareceram ao funeral, que teve direito a homenagens. O corpo foi ser enterrado na cidade de Jequié, na Bahia. José Carlos de Jesus de Almeida tinha 45 anos. Ele morreu na porta de casa. Foi mais uma vítima de bala perdida na guerra nossa de cada dia. Nós estamos na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, e foi aqui que tudo aconteceu. Segundo os moradores, havia um grupo de policiais bem ali, no acesso à comunidade pela Avenida dos Democráticos, em bom sucesso. E aí houve um confronto entre esses policiais e um grupo de suspeitos que estava exatamente aqui, nesse ponto que o Gonzaga vai mostrar pra nós. Tanto que um dos tiros disparados pelos policiais veio parar aqui, ó, na porta desse estabelecimento. Inclusive, os moradores daqui da região dizem que os policiais que começaram esse confronto, que já chegaram atirando em direção aos suspeitos que estavam aqui, essa é a versão dos moradores. Mas o fato é que esse tiroteio não ficou restrito a essa região aqui. Algumas balas foram parar do lado de lá. E na versão dos moradores, havia muitas crianças e também pessoas da comunidade no momento do tiroteio, aqui nesse local onde nós estamos. O pânico foi generalizado. Entre essas pessoas estava o vendedor ambulante, que havia acabado de sair do carro dele, e estava bem aqui onde nós estamos, né? Ele tinha tirado as crianças do carro e estava exatamente aqui. Pois bem, ele foi atingido por esse tiro aqui, olha, que entrou aqui no vidro traseiro, né? Passou pela lataria do automóvel e o atingiu bem aqui na porta do carro. A gente vê que as manchas de sangue continuam por aqui. Segundo familiares, o vendedor ambulante ainda chegou a correr por aqui. Ele que mora numa residência próxima, tentou se abrigar dos tiros, correu ali, o Gonzaga vai mostrar pra nós, naquela direção e caiu bem atrás desse poste. Infelizmente, veio a falecer porque não resistiu ao tiro fatal. Segundo a PM, policiais foram abordar suspeitos que estavam em um veículo perto da entrada da favela, quando traficantes viram a cena e dispararam diversas vezes em direção aos PMs que revidaram. Além do ambulante morto, um outro morador foi baleado e um policial ferido por estilhaços. Eles receberam atendimento médico e estão fora de perigo. Sem se identificar, esta familiar de José Carlos, que diz ter visto toda a cena, acusa os policiais pela morte. A direção de onde eles estavam, a direção foi do policial. Preparo, que eles não têm preparo nenhum. Ele viu o carro entrar, cheio de crianças, vindo de salva aberto. Como é que ele fez uma covardia daquela? Os moradores fizeram uma manifestação logo após o crime. Ana Beatriz sabe que nada vai trazer o marido de volta, mas espera que a justiça seja feita. Revolta porque mais um pai, mais um pai de família, mais um trabalhador, mais um inocente, que não estava em bagunça, que não estava em porta de barco, que não estava com nada de impróprio no bolso, graças a Deus, mas que foi vítima dessa injustiça que a gente vive no Rio de Janeiro hoje em dia.